Edifício virtual. Conceito BIM é a criação de um modelo central, onde são mantidas todas as informações, centralizando o gerenciamento e coordenação do projeto. Ele permite que se tome decisões importantes com base na análise do modelo. Todas as plantas auxiliares, como cortes, elevações e estruturas, são criadas automaticamente a partir do modelo. Elas não precisam ser desenvolvidas em separado, manualmente uma a uma. Os benefícios são muito claros. É muito mais fácil coordenar o projeto e suas mudanças por um modelo e ter mais tempo para focar na elaboração do projeto. Traço virtual. A função traço virtual permite facilmente a extração de informações do edifício virtual para a coordenação de todas as vistas do projeto. Se você estiver trabalhando na planta, por exemplo, onde é mais fácil de se trabalhar, suas alterações ocorrerão automaticamente nos cortes, elevações, etc. Vamos ver o efeito destes benefícios na equipe de trabalho durante a elaboração do projeto e a documentação. Durante a elaboração do projeto, qualquer alteração feita na planta será automaticamente atualizada nos cortes. Assim, o criador do projeto não precisa entender a fundo sobre modelagem e mesmo assim usufruirá de seus benefícios. O traço virtual também cria uma plataforma para a coordenação do projeto. Você pode facilmente coordenar o projeto de arquitetura junto com o de engenharia. Os dois podem ser colocados juntos, utilizando a ferramenta de comparação visual, simplificando a análise e a compatibilização, pois fica muito simples detectar divergências entre os projetos. Esta mesma ferramenta é utilizada também na coordenação de projetos auxiliares, da mesma forma permitindo uma maior facilidade de intercâmbio de informações entre as partes. A parte final do projeto, a documentação, também traz os benefícios do traço virtual, com altíssima qualidade. O modelo 3D fica disponível para coordenação, mesmo nas últimas etapas do projeto completo. Neste exemplo, você mantém o modelo 3D ali para a criação de cortes específicos em um nível de detalhes mais elevado. Caso ocorram alterações no desenho, é fácil também fazer estas mudanças apenas na prancha de corte, de acordo com o modelo. Conforme demonstrado aqui, você pode realizar suas alterações facilmente na prancha sem ter que mexer no seu modelo 3D. Este fluxo de trabalho combina a facilidade de se trabalhar com um modelo 3D com a capacidade de se criar as pranchas mais elaboradas. Benefícios do traço virtual Envolvimento de toda a equipe de projetos Desprendimento do tempo de trabalho nas habilidades de criação Aperfeiçoamento da criação e coordenação do projeto Melhor 3D Obrigado.